Iniciando a partida aqui, 5-0, no chess.com, contra o NU, 75, começando com o gambito da dama, esse aí é a defesa Marshall, quando um jogo é 6, nem C6, tem uns golpes táticos aqui, e tem que evitar e tomar cuidado, muito cuidado, por enquanto, tudo bem tranquilo, vou gravar esse cavalo, vou continuar o desenvolvimento normal aqui, vou gravar o bispo na casa mais ativa, e com certeza vai querer pressionar, E4, que ele tinha que ator, defender espião central, estou com o jogo confortável, eu sinto bem forte, a partida é 5-0, é, como vocês estão vendo, vou aproveitar a falta de espaço dele aqui, e centralizar bem as minhas peças, olha, você não pisa no celular não, pelo amor de Deus, você já desligou isso uma vez, e agora eu estou gravando com o celular, entendeu? Aí você pisou, lascou, né? É, aliás, eu não estou falando mais no celular, está na mão, e com o dama C8 ali, achei meio estranho, não sei qual é o motivo do dama C8, saí da reta da torre, né? Mas agora o bispo está desprotegido, se eu jogar E5, ele cavalo D5, o bispo toma cavalo, ele toma aqui, em G5, eu tomo em B7, ele toma de dama, não estou vendo o ganho direto, aqui, cavalo, aqui eu posso jogar também, cavalo toma cavalo, mas está dando a mesma conta, né? Tem também D5, né? O bispo está ali, ele joga E5, como é uma partida Blitz, não se pode pensar muito aqui, né? Vou jogar esse E5 mesmo, ele tomou aqui, nem calculei esse, mas não estou vendo o perigo, dá uma toma, ele não, eu não sou forçado a trocar aqui, né? O cavalo D está bem colocado, mas eu posso trocar esse cavalo, no próximo lance, se eu quiser, né? Vou manter o par de bispos aqui, que é uma vantagem, para os finais, eu vou ter que jogar um pouquinho mais rápido, né, eu estou com 2, 2 minutos e 21, agora não preciso ficar segurando o celular mais não, né? Você não vai precisar mesmo mais não, né, ok, Eu tenho muita chance de ataque na ala do rei, né? Eu tenho que programar, como que eu vou fazer isso? Talvez jogando... Ah, vou começar com esse bispo D3 aqui, né? Aqui, ameaça H7, e eu posso jogar um bispo E4 também, seguido de bispo C6, acho que é um bom lance para ele, né? Muito bom, sinal. Vou cravar esse peão. Olha aí, pô. Se ele tomar, cai o bispo lá. Retirou o cavalo, mas o bispo continua sem defesa. Não posso gastar muito tempo aqui, senão eu vou perder por tempo. Chutou tudo de novo aqui. Estou gravando em dois lugares, para não ter o perigo do Oz desligar o nosso som. Né, neném? Criou uma debilidade aqui, mas a posição agora está mais aberta, né? Eu tenho 52 segundos somente, né? Ele tá que tá querendo pegar esse par de bispos. Continuar centralizando aqui. Esse peãozinho aqui. tá fraco. É um bom ponto para ele atacar. Muito bom ponto para ele atacar. Eu tô com 41 segundos e não tem acréscimo. Agora é uma hora que eu vou ter que liberar esse par de bispos definitivamente, senão eu ia perder esse peão. E bispo tá um cavalo. Agora ele tá ameaçando esse de cá. Coisa tá ficando mais complicada. Tomar isso aqui. Ataquei a torre e ganho o tempo. Tem 22 segundos. Tô perdido por tempo, né? Mas vamos tentar, né? 15 segundos. Tem que defender, né? O que é nosso. 11 segundos. Continuar defendendo. Ele tá jogando só no tempo. Tá certo. Demorei demais pra jogar. Ele não tá fazendo mais nada. Agora fez. Pegou a torre 37 segundos a 2. PNG, PNG. E caiu o meu tempo. E caiu o meu tempo. Não teve nem jeito. A partida no princípio foi normal. O cambio da dama variante Marshall chegou nessa posição. As brancas estão muito melhores. No centro. Peças melhores colocadas. Vantagem de espaço. E meu adversário jogou dama C8. Que é um erro tático. Porque depois do correto é 5 que eu joguei. Cravado o cavalo. Tô ganhando peça. Ele joga bispo. Toma F3 forçado. Dama toma F3. Cavalo D5. E aqui o simples. Bispo toma D5. Ele tem que tomar meu bispo em G5. Senão eu vou tomar o bispo dele. E a torre fica caindo. Lá em A8. Eu ganho uma qualidade no mínimo. Depois de dama tomar o bispo eu posso trocar as damas ou não. Já ganhei a qualidade. Eu tirei o bispo. Foi um erro grosseiro. Cavalo C3. B toma C3. Torre D8. Bispo D3. C5. E aqui tinha um tático mais complexo um pouco. Mas como a gente tem visto direto nos vídeos. Bispo toma H7. Cheque. Rei toma H7. Senão ele perderia um peão simplesmente a troca de nada. Dama toma F7. E o detalhe aqui é que a dama tá atacando o bispo. aqui. E... Ameaçando torre D3. Seguido de mate. Eu vou recuperar a peça e ganho vários peões. Aí estaria completamente ganho. A partida seguiu, né? Não dei esse tático. D toma C5. É. Aqui eu joguei no lugar de bistão H7. Bispo A3. Cavalo F8. D toma C5. Bispo toma C5. Bispo C1. Cavalo G6. E agora já tá até melhor. Ligeiramente melhor por causa da pressão. Desculpa-me. Por causa da pressão em E5. Então torre de F1. Dama C7. Ele tá pressionando E5. Bispo F4. Tem que ceder o par de bispo no mínimo aqui. Torre de AC8. Bispo A6. Torre B8. E aqui o erro decisivo. Eu troquei as torres porque eu achei que eu ia dominar a coluna depois de bispo B5. Mas depois de bispo G5 quer dizer ele joga bispo E7. E ele fica com as colunas abertas com as peças pesadas muito mais ativas e meu jogo começa a degringolar aqui. Ele dominou a coluna corretamente. Ganhou o par de bispos. Ele entra no final extremamente superior porque em posições com bispo de cores opostas o bispo mais ativo faz uma grande diferença. Ele vai pressionar F2 e eu não tenho nada correspondente a isso além de meus peões estarem muito fracos. E ele ganhou com bastante facilidade. Uma posição bem difícil de defender. Quase impossível o computador já dá vantagem decisiva para as pretas porque eu não posso tirar minha torre daqui. e ele pode passear por todo o tabuleiro. Obrigado por assistir e até o próximo Chabres ao Vivo.